Música Concentração em praça pública em plena sexta-feira não é protesto, mas um marco da luta antimanicomial e com a participação do curso de psicologia da Univale. A ação também faz parte das comemorações dos 30 anos de organização do curso na universidade. É extremamente importante mobilizar os alunos e estar promovendo movimentos sociais para que de alguma forma a gente possa tentar transformar a relação da sociedade com a loucura. O dia da luta antimanicomial é neste sábado 18 de maio. O movimento que teve início na década de 70 marca conquistas de direito para pessoas com deficiência mental. A ideia é de uma sociedade sem manicômios. A participação de professores e futuros psicólogos é fundamental para a conscientização desse tipo de preconceito. A gente tem que mostrar para esses alunos que esse legado precisa persistir, ele precisa perpetuar. E os alunos precisam ter essa informação, essa conscientização de que eles serão no futuro responsáveis por manter a imagem da luta antimanicomial, o significado, o símbolo da luta antimanicomial e mais do que isso, promover, ser promotores de saúde mental à sociedade como um todo. Então, hora de caminhada. Com faixas e cartazes, os profissionais da saúde chamaram a atenção pelas ruas do centro de Valadares. O trajeto, da Praça Serra Lima à Praça dos Pioneiros. E a cada passo, a mensagem. Toda pessoa tem direito a tratamentos humanizados. E a ideia dos manicômios deve mesmo ficar no passado. Nós temos 18 anos da lei antimanicomial em vigor e hoje em dia a gente sabe que a pessoa com transtorno mental ela deve ser incluída na sociedade e não excluída. Ele estando tratado, medicado, ele é uma pessoa como qualquer um de nós. Ele vem dizer, vem trazer para as pessoas informações a respeito do cuidado em liberdade, da recessão do doente. Que ele não precisa necessariamente ser excluído para ser tratado. E pode ser tratado também em sociedade. E o palco foi uma prova de que dá sim para conviver com o que para muitos pode até sair do convencional. Mas lógico, cada um tem o seu jeito de ser no mundo. Univale TV, 15 anos.